VITÓRIA NA FLÓRIDA Será que foi apenas um sonho? Deus a abençoe, Flórida. Obrigado. Os últimos quatro anos realmente não aconteceram? Vejam, ali estava Ben Affleck. Ele aparece muito em meus sonhos. E o cara de Taxa Driver, ele também estava lá. E o little Steve Wonder, ele parecia tão feliz como se um milagre tivesse acontecido. Foi um sonho? Ou foi real? Era a noite da eleição em 2000 e tudo parecia estar saindo como fora planejado. Prevemos que Al Gore vencerá em Nova Iorque. Nova Jersey apoia Al Gore. A previsão é que Al Gore vence em Delaware. Nesse estado, embora pequeno, concentra-se uma... Com licença, um segundo. Me desculpe interrompê-los. Eu não faria isso se não fosse importante. A Flórida está com Al Gore. A CNN diz que Al Gore é favorito na Flórida. Aí, uma tal de Fox News Channel informou que a vitória na eleição seria do outro cara. A Fox News agora projeta a vitória de George W. Bush na Flórida, indicando assim que ele será o novo presidente dos Estados Unidos. E, de repente, as redes de TV disseram... Ei, se a Fox diz, deve ser verdade. Nós, das outras emissoras, cometemos um erro e projetamos na Flórida a vitória de Al Gore. Foi um erro nosso. O que muitas pessoas não sabiam é que o encarregado das decisões da Fox naquela noite, que anunciou a vitória de Bush na Flórida, era o primo em primeiro grau de Bush, John Ellis. Como é que alguém como Bush consegue uma coisa dessas? Bom, primeiro, é uma boa ajuda se o seu irmão for o governador do estado em questão. Sabe de uma coisa? Nós vamos ganhar na Flórida. Guarde minhas palavras. Pode escrever se quiser. Em seguida, consiga que a responsável pela sua campanha seja a mulher nomeada para a apuração oficial de votos. E que o estado dela contrate uma empresa para eliminar das listas aqueles que não votariam em você. Esses eleitores podem ser reconhecidos pela cor da pele. Depois, faça o seu lado lutar, como se fosse uma questão de vida ou morte. Todo esse pacto que existe sobre legitimidade é superdimensionado. President Bush! President Bush! E torça para que o outro lado fique sentado, esperando. E mesmo que as pesquisas independentes provem que Gore teve mais votos... Se houvesse uma recontagem em qualquer situação, Gore seria o vencedor. Está tudo bem, desde que todos os amigos do papai na Suprema Corte votem de forma correta. Apesar de discordar totalmente da decisão da corte, eu a aceito. O que precisamos agora é de aprovação. Nós temos um novo presidente eleito. Concluiu-se e nada disso foi sonho. Aconteceu realmente. No dia da sessão conjunta da Câmara dos Deputados com o Senado, para legitimar o resultado da eleição, Al Gore, como vice-presidente em exercício e presidente do Senado, presidiu o evento que consagraria oficialmente George W. Bush como o novo presidente. Se algum congressista quisesse objetar, as regras exigiam que ele ou ela tivesse o apoio de pelo menos um senador. Sr. Presidente, e é com muito orgulho que o chamo assim, devo protestar diante da evidência de má conduta oficial, fraude deliberada e tentativa de cortar a participação dos votantes. A presidência lembra que, de acordo com as normas oficiais do governo dos Estados Unidos, não são permitidos debates em sessões como... Obrigado, Sr. Presidente. E esclarecendo, Sr. Presidente, esta impugnação foi feita por escrito e assinada por numerosos membros da Câmara dos Deputados, mas por nenhum membro do Senado. Ah, Sr. Presidente, foi escrita e assinada por vários colegas da Câmara e por mim, em nome de 27 mil eleitores do Condado de Duval, dentre eles por 16 mil afro-americanos que foram privados de seus direitos civis nessa eleição. Mas a objeção está assinada por algum membro do Senado? Nenhum membro do Senado assinou. O Senado se absteve. Sr. Presidente, este documento está assinado por mim, em nome de muitos constituintes, principalmente os da nona zona eleitoral e todos os eleitores americanos que reconhecem que a Suprema Corte, e não o povo dos Estados Unidos, decidiu essa eleição. Este documento está assinado por algum senador? Infelizmente, Sr. Presidente, nenhum único senador assinou. Infelizmente, não tenho autoridade sobre o Senado norte-americano. Nenhum senador assinou. Sr. Presidente, a objeção está por escrito e assinada por mim e vários constituintes da Flórida. É necessário um senador, mas ele se absteve. Essa impugnação está escrito e assinada por um deputado e um senador? A impugnação está escrita e não me interessa se não foi assinada por um membro do Senado. A presidência ratifica o respeito às leis e reafirma que a assinatura de um senador... Nenhum único senador apoiou os afro-americanos no Senado. Um após o outro, eles receberam ordens para se sentarem e ficarem calados. É um dia muito triste para a América, Sr. Presidente. Nós não conseguimos encontrar um senador que aceite assinar as objeções. Eles se omitem não assinando as objeções. O cavaleiro está suspenso. Cobertura da solenidade de posse de 2001 num dia desagradável em Washington, mas que poderia ser pior. O que nós queremos? Justiça! Justiça pra quando? Já! No dia em que George W. Bush foi empossado, milhares de americanos saíram às ruas numa última tentativa de recuperar o que lhes foi tirado. Atiraram ovos na limusine de Bush. E conseguiram deter o desfile de posse. O plano de fazer Bush sair da limusine para a tradicional caminhada até a Casa Branca foi suspenso. A limusine de Bush acelerou para evitar um tumulto ainda maior. Nunca um presidente havia passado por isso no dia da sua posse. E nos oito meses seguintes, as coisas não melhoraram para George W. Bush. Não conseguiu nomear juízes. Teve dificuldades para aprovar suas leis. E perdeu o controle republicano no Senado. Seu índice de aprovação nas pesquisas caiu. Ele já começava a ser visto como um presidente sem futuro. Com tudo dando errado, ele fez o que qualquer um de nós faria. Tirou férias. Nos seus oito meses de governo anteriores a 11 de setembro, George W. Bush esteve de férias, segundo o Washington Post, 42% desse período. Se jogar bem, vão dizer que eu não trabalho. Não era surpresa o Sr. Bush precisar de uma folga. Ser presidente dá muito trabalho. O que o senhor diz a essas pessoas que alegam que suas férias são longas demais? Elas não sabem o que é trabalho. Estou fazendo muitas coisas. Não é preciso estar em Washington para trabalhar. É incrível o que se pode fazer por telefones e faxas. Obrigada, Sr. Presidente. E você já verificou os faxas? Já. O que vai fazer o resto do dia? Karen Hughes está vindo para cá. Nós vamos trabalhar. E eu acho que em Washington não trabalharia tanto quanto aqui. Estou analisando algumas ideias. Você vai ver. Eu pretendo tomar algumas decisões muito importantes que oportunamente serão tornadas públicas. Na primeira vez em que o encontrei, ele me deu bons conselhos. Governador Bush, sou Michael Moore. Comporte, civil. Arranje um emprego de verdade. E trabalho era uma coisa que ele conhecia bem. Alguém aí vai querer mingau? Relaxando em Camp David. Navegando em Kennebunkport. Tudo bem. Ou sendo um vaqueiro, no rancho do Texas. Adoro a natureza. Adoro pegar meus cães e ir passear. Oi, como vai? George W. Bush passou o resto do mês de agosto no rancho, onde a vida era menos complicada. Tatus cavam o solo em busca de insetos. E eu, certo dia, saí de casa e lá estava o Barney, cavando um buraco, à procura de um tatu. Foi um verão inesquecível. E quando terminou, foi para o seu segundo lugar preferido. Em 10 de setembro, encontrou-se com o seu irmão na Flórida, onde olharam alguns arquivos e encontraram-se com pessoas importantes do local. Naquela noite, ele dormiu numa cama coberta por lençóis de linho francês.